E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo, carneiro com vocês, normalmente trazendo mais um jogo aqui, eu trago pra vocês Sea of Steer, esse jogo que acabou de sair do forno, ele saiu exatamente na data de hoje, ele foi liberado na data de hoje, dia 29 de 8 de 2023, aqui pelo Game Pass, tá, eu tô jogando aqui no PC, utilizando aqui a conta do Game Pass. Então vamos lá pessoal, sem muita enrolação, sem bem direto, vou fazer aqui pra vocês a análise desse jogo, beleza? Ele é um jogo aí de JRPG, RPG de turno, ele quer resgatar aí aquele jogo de RPG de 1990, final de 2000, onde você joga aí os joguinhos aqui em 16 bits, né? Com uma musiquinha, uma história de valor, uma história bem legal aí, bem intrigante, ok? Então vamos lá, vamos aqui fazer aqui as nossas primeiras impressões aqui desse jogo Sea of Star, beleza? Respondendo aí em alguns inscritos, sim, eu vou voltar com o detonado do Skyrim, do Oblivion, eu sei que faz muito tempo que eu não posto, mas é justamente por causa do trabalho. Então vamos lá pessoal, sem enrolação, sem frescura também, eu vou falar exatamente o que eu estou vendo do jogo, eu que sou aí um jogador aí, antigo aí, que jogo de RPG aí na minha época, desde os anos 690, na verdade eu comecei com os RPG, cara, comecei com os RPG, joguei aí meu primeiro RPG, Final Fantasy 1, cara, lá no Turbo Game, chega, chega de nostalgia, chega de falar do passado, então vamos lá. Sea of Star, sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui pessoal, comecei a jogar jato, cheguei até uma boa parte, já tive algumas impressões aí, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Primeiramente aqui na opção pessoal, o que vocês têm, tá em português, ótimo, muito bem, valeu, obrigado, né, obrigado, se jogas aí de peso aí, de história, tem que tá em português. Então aqui ó, nós temos aqui, o geral, que é ligar a vibração, o idioma, o áudio, o vídeo, eu tô jogando aqui no PC, Gamepad, né, que eu tô usando o controle aqui do Xbox, e o teclado, você não consegue jogar no mouse, é só no teclado, beleza? Então vamos começar um novo jogo aqui ó, primeiramente pessoal, você vai escolher entre dois protagonistas, ok? E como o jogo próprio fala, ele não altera na história, você pode escolher entre Zali, que é um espadachim, e pode escolher entre Valery, que é uma monja, tá, que usa um cajado, bem legal. Esse aqui, ele tem o poder do sol, esse aqui tem o poder da lua, tranquilo? Ah, não altere nada pessoal, não altere nada na história, porque no meio do jogo você consegue selecionar entre os dois aí, mudar quando você quiser, beleza? Então eu vou começar com o Zali aqui, sem muita enrolação, então vamos lá, só pra começar, então assim pessoal, a gente vai começar aqui na biblioteca, tá, não é spoiler, você vai ver isso no próprio jogo, você começa aqui nessa biblioteca, tem um rapaz que ele vai contar uma história, tá, vai ter várias linhas do tempo, você vai voltar pro passado, vai ficar no tempo atual, também vai pro futuro, é isso que eu entendi que ele tá falando aqui no diálogo, e ele vai contar uma história, é justamente esse livro que tá ali embaixo, beleza? Já vou cortar na parte importante, que é justamente onde você já libera ali pra ter o controle do seu personagem. Então pessoal, quando você pega o controle aqui do seu personagem, já entra em batalha, beleza? Eu percebi que quando você seleciona aí os personagens, eles vão pro mesmo caminho, muda um pouquinho do diálogo, um pouquinho mesmo, que não interfere em nada na história, beleza? Então primeiramente aqui você vai atacar, eu percebo aqui que o jogo realmente é de turno, percebe ali que em cima do inimigo ali tem o número 1, quer dizer que ele vai atacar no próximo turno, até chegar a 0, beleza? No próximo turno ele já vai atacar. Então aqui pessoal, podemos dizer que ele representa um jogo de RPG antigo, que nem o intuito desse, podemos dizer, da distribuidora aqui, da produtora desse jogo, era resgatar os jogos aí de RPG de 1990, final de 2000, ok? Com uma pitada dos jogos atuais. Por exemplo, não é totalmente turno, que você aperta ali pra atacar, ele vai lá e ataca e simples assim. Não, você vai ter algumas interações em tempo real. Por exemplo, na hora que você ataca, quando o seu personagem for atacar o inimigo, se você apertar novamente o botão de ataque, que seria o botão A aqui no meu caso, ele vai dar um segundo ataque, ok? E causar mais dano. E na hora de defender também, na hora que o inimigo bater em você, você aperta novamente o botão A ali, que ele vai defender e vai causar menos dano. Então você tem uma interação de tempo real no ataque também, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou atacar sem apertar o botão, ele vai atacar uma única vez, Eu vou tentar acertar aqui, tem que ter o tempo correto, né? Pra atacar. Vou atacar tentando agora, vou tentar acertar aí o segundo ataque, vamos lá. Na verdade ele morreu, não deu pra mostrar pra vocês. Só dois ataques. Agora aqui, pessoal, então não importa quem você escolheu, da outra vez eu escolhi a menina, agora eu tô escolhendo o rapaz aqui, não importa, você vai seguir pelo mesmo caminho. Então não muda nada mesmo a história, beleza? Aqui no começo, você não consegue, você não consegue aqui, ó. Nenhum botão funciona aqui, nem o botão A, tá? Só o Start mesmo, você não consegue nem entrar no menu do personagem ainda, beleza? O que eu achei legal nesse jogo aqui, que você tem alguns momentos de escalada. Você pula, escala, tem até um lance legal, que você realmente escala aqui as paredes. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Um pouco diferente, o jogo bem bonito, ó. Bem bonito mesmo, pessoal, legal, tá? Então aqui é o momento escalada aqui, os inimigos, você consegue ver os inimigos. Beleza? E faz interação aqui com os objetos. Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou atacar a segunda vez aqui, eu vou tentar. Não, errei. Ele ataca duas vezes. E na defesa você consegue defender também. Tem aqueles poderes que eu vou explicar mais pra frente. E a habilidade, agora eu vou usar a habilidade. Aqui na habilidade, pessoal, também tem a questão de você interagir em tempo real. Cada magia vai ter um tipo de interação. No caso dele aqui, ó. Rochabra. É o nome do inimigo. Segura o botão A pra reforçar a magia. Quando você vê que a magia fica maior, é o momento de você soltar que ela vai causar mais dano, ó. Tá vendo? Quando podemos dizer, aquela bola de fogo ficou maior, eu soltei ali. É uma interação real. É legal, é interessante. Gostei bastante disso. Agora aqui, pessoal, você também consegue interagir aqui com o ambiente, tá? Vou descer aqui a escada apertando o botão A. Legal. Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte, pessoal. Nos RPG antigos, você tinha que ir nos cantos aqui e ficar apertando o botão A, que ele ia localizar algum item, né? Aqui não. Tudo que você interage, ele aparece essa seta aqui, ó. Então você não precisa ficar andando apertando o botão A aí, que seria o botão de interação, tá? É o que eu percebi nesse jogo também. Aqui, pessoal, um lance legal que eu achei nesse jogo aqui, que você tem esses pequenos momentos aqui de escalada, viu? De escalada mesmo, hein? Eu sei que não tem nada a ver, mas me fez lembrar Tomb Raider. Aqui tem essas escaladinhas bem simples. Eu sei que é bem pobre essa associação que eu fiz, né? Mas eu achei interessante isso daí, achei legal. Ali, pessoal, perceba que tem um inimigo ali, tá? Você consegue desviar do inimigo. Você consegue fugir dos inimigos. Então, uma coisa que não tem nesse RPG aqui, seria aquelas batalhas aleatórias, tá? Que de repente você tá andando, simplesmente vem a batalha, onde você consegue farmar bastante XP. Nesse caso, os inimigos são contados no mapa. E uma outra coisa, que eu achei que é bem linear aqui o mapa, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se é no começo, tá? Não sei se ele vai te soltar no mundo, igual um Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, a qual ele solta você no mapa, aquele mapa gigantesco, que você pode ir pra qualquer lugar. Aqui não, aqui é bem linear, tanto a história quanto o mapa. Aqui, pessoal, se você for por trás do inimigo, você tem aquele ataque surpresa. Como também, se o inimigo perceber você, ele pode atacar você primeiro, tá? Então, eu vou chegar ali pelas costas dele, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se ele já tem a percepção de me ver. Não, tem a percepção de me ver. Eu consigo fugir, nesse caso, vamos atacar. Então, eu vou atacar aqui duas vezes pra vocês verem. Errei de novo. Errei. Errei também a defesa. Acertei ali, dois ataques agora. Você viu que o turno ali dele, ele tava em dois, desceu pra um. Eu posso atacar duas vezes na frente dele. Vou usar a habilidade. Luz curativa, não. Esfera solar. Beleza, vamos usar a esfera solar. Segurar o botão aqui, pra ficar mais forte. Achei legal essa questão aqui de... De você ter... Ter que interagir com a batalha. Não fica aquela monotonia, né? Que você ataca, depois ele vem. Tem até alguns RPG que você consegue colocar automático, cara. Então, você entra na batalha, deixa automático. E o seu carinha ali vence. Isso é bom pra quem quer farmar bastante XP. Isso é muito bom, não é uma coisa ruim, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora que tem essa seção de pular aqui, você interage bastante nessa questão de escalada, de salto. Achei bem legal também. Novamente, eu vou falar de novo. O jogo é bem bonito, cara. Muito bonito o jogo. Legal? Então, pessoal. Agora aqui eles vão conversar um pouco. Aí você vai voltar lá na linha de tempo de quando ele era criança, tá? Então, já vou cortar essa parte. Já vamos lá, mostrar a parte importante do jogo aqui. Então, uma outra coisa que eu notei também, pessoal, é que tem bastante save espalhado pelo mundo, tá? Nos RPG, um pouco mais antigo, por que eu tô comparando sempre com os RPG antigos? Porque o intuito do jogo é resgatar esses RPG antigos, tá? Então, podemos dizer, pessoal, que esse jogo aqui, ele é um jogo bom, ele é um jogo interessante, tem uma história boa, uma história legal. Lembra bastante os jogos antigos, lembra bastante. Isso é muito bom, isso é muito legal. Só que ele tem uma pitada dos jogos atuais, tá? Por exemplo, um RPG antigo, você não tinha tanto save espalhado pelo mapa, assim. Você salvava lá no mapa, mas na hora que você entrava numa dungeon, você tinha que enfrentar a dungeon inteira. Eu percebi que dentro da dungeon tem vários desses livros que você faz save game espalhado pelo mapa. Tem bastante, beleza? Então, aqui é onde você faz save game, tá vendo? Exatamente aquilo que eu falei. Todo o restante do mapa, você não consegue interagir. Somente quando aparece essa seta aqui. Tranquilo? Sossegado? Então, depois de save game, é só continuar o mapa muito linear, o mapa muito pequeno, tá? Não tem como você se perder, não é um labirinto. Eu não sei se mais pra frente vai ficar mais difícil, mas é bem tranquilo o mapa, beleza? Aqui você vai ter aí, ó, vou seguir na vila deles aqui, tranquilo. Não vou contar nada da história. Se vocês quiserem que eu jogue esse jogo aqui, mostrando dicas aqui, mostrando pra vocês a história até o final, coloquem nos comentários aí que eu jogo com vocês até o final, beleza? Só mostrando as partes importantes também. Não precisa falar com ninguém, vou direto na história aqui. Já vou cortar direto no treinamento lá, explicando algumas mecânicas do jogo aí, que é um pouco diferente. Então, uma outra coisa que vocês percebem que tem cenas, que antigamente a gente chamava de CG, então tem umas cenas de desenho aí, bem legal, bem bonito mesmo. Então, já é uma diferença, não fica só nessa tela aqui, por cima, aqui nesse gráfico 16 bits. Então, pessoal, chegando até essa parte aqui, onde você começou o seu treinamento, beleza? Só um detalhe importante, até o momento, ok? A história é bem linear, você não tem um momento de exploração, alguma missão secundária, não tem nada. O jogo te leva a fazer exatamente aquilo, não tem outro tipo de forma, tá? Então, aqui você pode ir até a sala de treinamento, ou você pode ir dormir. Não muda nada de você explorar, conversar com as pessoas, não muda nada. Então, no nosso caso aqui, a gente vai dormir, beleza? Beleza, pessoal? Então, depois nessa parte aqui, depois de bastante treinamento, na verdade, um modo história, tá? Então, você só consegue ali ter alguns diálogos, ver uma parte da história, ver um pouco do treinamento. Aí, os protagonistas, eles cresceram, tá? Depois, chegando nessa parte aqui, onde você vai aprender aí os comandos básicos. Seria o tutorial básico, beleza? Primeiro aqui, vamos falar com esse rapaz aqui, que seria os comandos aí de ataque. É justamente aquilo que eu falei no começo pra vocês, onde você consegue aí interagir nas batalhas, beleza? Então, ele tá falando que você consegue alterar entre os seus protagonistas aqui, ó. De repente, pra fazer a melhor estratégia de ataque, porque dependendo do inimigo, é melhor você atacar primeiramente ali com o poder solar. Dependendo do inimigo, você ataca com o poder da lua, beleza? Então, é isso, pessoal. Então, ele vai te ensinar aqui os comandos básicos, tranquilo? Então, primeiro, vamos atacar aqui, utilizando aí o botão A pra você atacar novamente. Fiz ali, atacando novamente, beleza? Dois ataques, percebam? E um detalhe, pessoal, que ele tá explicando. Que toda vez que você ataca, ele volta o seu MP. Agora ele vai falar sobre sincronia de aumentar o dano. Já fiz isso, mas errei. Ele vai falar pra fazer de novo. Vamos lá. Acertei. Mais uma vez agora. Bem tranquilo. Vários jogos já tem isso. Por exemplo, vou falar um recente agora. O South Park. Que é um RPG muito bom, por sinal. Muito bom, South Park. Também tem isso. Você atacar novamente quando você aperta o botão de ataque. E a defesa, a mesma coisa. É o mesmo estilo, como eu disse. Seria dos RPGs atuais. Essa questão de atacar junto com o ataque, tá? Se vocês souberam de algum RPG antigo. Que tem esse tipo de ataque. Coloque nos comentários aqui. Coloque o nome dos RPGs que vocês já salvaram. Que vocês já finalizaram. Coloque aqui também nos comentários. Coloque nos comentários se vocês querem ver eu jogando também. Esse jogo até o final aí. E qual jogo você gostaria de ver aqui também, beleza? Vou fazer isso aqui no Starfield. Quando ele sair também. Que daqui a pouco tá saindo. Então aqui ele tá falando que também você pode fazer isso. Na hora que o inimigo te ataca. Foi cedo demais. Também errei. Mas eu acho que isso é de... Acertei. Ah, eu... Eu errei muitas vezes. Ele vai chegar no momento que ele vai te explicar pausando, tá? Acertei. Tá falando que não precisa ser perfeccionista. Ah, um... Agora um outro detalhe, pessoal. Vamos lá. Diferente dos outros RPG, pessoal. Diferente dos RPG é o seguinte. Depois que o seu personagem levou um nocaute. Que ele caiu. Ele não morre. Ele só fica ali tonteado. Vamos falar assim. Conforme você vai atacando essas estrelas que tá na cabeça dele. Conforme ela vai sumindo. Ele volta na batalha novamente. Então meio que ele... Ele não morre, na verdade. A batalha só vai terminar se os dois personagens que você tem. Ou todos os personagens. Que daqui a pouco você vai pegar mais. Eles ficam nocauteados. Aí já era. Aí acaba. Então é bem diferente dos outros RPG. Uma vez que ele morre. Você tem que usar um item pra ressuscitar eles. No caso aqui não. Eles só ficam caídos mesmo. Tonteados. E conforme você vai atacando. Ele vai voltando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dois ataques. Olha lá. Duas estrelas apenas. Mais uma estrela. Então no próximo. Ela já vai levantar. Fechou o turno. Ela já voltou. Com 23. De saúde. Perceba então que. Podemos dizer que é uma ajuda. É uma facilidade. Agora a gente vai ver a questão de magia. Com a Arlene. E também tem alguns detalhes aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é justamente aquilo que eu falei. Interação com a magia. Primeiramente pessoal. Perceba que aqui ela tem quatro barras. Ali em cima. Aí você vai ter que aprender. A perceber essas barras aí. O ataque do Zé. Ele tira o que seria a espada. Já o ataque da Valera. Tira como se fosse aquela marreta ali. Beleza? Como se fosse. Você tira a defesa do inimigo. Deixa ele vulnerável. Então a gente tem que interpretar. A questão de magia também. Percebe? Ali tem. O sol. E a lua. Tá? Então eu vou utilizar a habilidade da lua aqui. E vou quebrar aquela defesa ali. Do inimigo. É uma questão legal. Essa questão de batalha que fizeram aqui. Bem diferente. Ficou bem alto o sol ali. Você viu? E o Boomerang é aquela que eu já fiz. Que eu fiquei um tempão batendo. Errei! Putz. Errei feio. Então ela tá falando que agora o nosso PM está baixo. Que seria a magia. Conforme a gente ataca normalmente, pessoal. Ele volta o nosso PM. Da magia. Não sei porquê, né? Era MP. Agora é PM. Poder de magia. MP. Magic Power, né? Então PM aí que é poder de magia. Creio eu que eles pensaram nisso. E aqui tem a questão de combo também. Conforme você vai atacando, vai aumentando o seu combo. Percebe ali, ó. Em cima ali da... Da mocinha ali, ó. Da Valérie. Tá escrito combo. E meu combo tá no primeiro. Conforme vai aumentando, meu combo vai ficando mais forte ainda. É onde meus personagens interagem juntos. E atacam juntos. Ó. Golpe de solstício. Vai ser os dois, ó. Eles atacam em dupla. É isso aí. Bem tranquilo. Conforme você vai atacando, vai aumentando o seu combo. E você pode fazer um combo aí. Junto com seus protagonistas. Com seus personagens. Beleza? Então, pessoal. Agora a gente vai ir pro nosso... Podemos dizer aí. O nosso desafio mesmo. Pra ver se a gente tá pronto. Pra enfrentar os inimigos. Tranquilo? Aqui vai fazer os juramentos. Vou cortar direto já. Lá na nossa primeira dungeon. Legal, pessoal. Então aqui é a nossa primeira dungeon, tá? Nosso primeiro desafio, na verdade. Então vamos lá. Agora aqui, pessoal. Nós já temos o botão Y aqui. Que é o triângulo. E a gente consegue ver aqui. Os nossos personagens. Habilidades. E itens, tá? Então aqui você consegue equipar. Normalmente, tá? Bem no estilo RPG antigo. Que é aquela tela de RPG antigo. Isso me fez lembrar aqui o Final Fantasy, tá? Legal aqui, ó. Você consegue ver todos os itens. E a ordem, como eu disse. Você pode escolher agora a Valéria pra jogar aqui, ó. Você pode controlar a Valéria. Ou controlar o rapaz. Que é o Zalio. Tá vendo? Um dos dois aqui. Eu percebi, pessoal. Que não muda muita coisa, não. Os diálogos são os mesmos. Muda um detalhezinho ou outro. É muito pequeno. Que chega nem a perceber. No começo eu percebi ali a forma de diálogo deles. Que um falou pra explorar. E o outro falou que tem que buscar algum acampamento. Que já tava anoitecendo. Essa foi a diferença de diálogo. Não muda nada na história, beleza? Então você já começa aqui, ó. Pode cair na piscina novamente. Tomar um banhinho aqui. Tranquilo. Achei bem bonito aqui, ó. O jogo, ó. O reflexo dele na água, ó. Pode ver, ó. Bem bonito o jogo, cara. Bem feito. As sombras e tudo. Bem bonitinho. Então aqui, pessoal. Seria o nosso primeiro desafio. Então você consegue interagir. Aqui no canto aqui tem uma escada, ó. São pequenos puzzles, tá? Por enquanto não tem nada desafiador. É bem tranquilo. Então aciona a alavanca aqui, ó. Acho que mais pra frente, lógico. Vai ficando mais complexo. Então você vai pegar aqui a pedra ornamentada. Vai colocar aqui, ó. Pra abrir a passagem. Não sei porque tem esse pote de biscoito. Acho que aparece todos os itens. Tem que escolher o item certo. E vai aparecer esses dois inimigos. Uma coisa que eu percebi. Como eu disse. Os inimigos estão à vista. Você consegue atacar ele pelas costas. Como também você consegue desviar deles. Embora na batalha sem batalhar. Sem ganhar XP. Só que eu não sei se em mais pra frente. Eles vão se repetir. Eu não sei se eu consigo voltar aqui novamente. Pra farmar XP. Não sei, tá? Aqui, pessoal. Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte. Gente, os personagens, eles não têm níveis separados. Não têm níveis separados. Pode ver lá. Nível 1. Nível 1 quem? Nível 1 os dois. Se tiver mais personagem, nível 1 quem? Todos os personagens ficam no mesmo nível. Não tem nível diferente. O que você vai escolher ali, depois que passar de nível, é algum tipo de habilidade. Algum tipo de estatística. Mas todos os personagens, eles... Olha lá. Fui por trás e ele já atacou. Todos os personagens, eles sobem aí juntos no nível. Então não vai ter níveis desbalanceados. Por exemplo, o Zali fica no nível 8. Enquanto a Valeri fica no nível 10. Não tem isso. Todos vão subir no mesmo nível. Beleza? Então vamos lá. Atacabilidade. Vou fazer a esfera solar aqui. Atinge um pouco do outro inimigo. Interessante isso. Um ataque só, velho. Muito fácil, muito fácil. Muito tranquilo. Como eu disse também, no mapa, se não aparecer a setinha, você não consegue interagir. Tranquilo? Não consegue interagir. Só que na hora do pule ele não aparece, consegue pular. Clique e vai ter alguns lugares onde você vai ter que perceber bastante atenção no mapa para conseguir ir. Aí tem esses lances aqui de andar na corda. Você não cai, ó. Você pode apertar o A que você não cai. Você viu que no final eu pulei direto. Eu posso ir andando ou pular direto, ó. Para ir mais rápido, ó. Legal? É coisas bem simples ali. Achou a pedra ornamentada. Aí vem os inimigos. Agora que eu não tenho PM, né? Poder de magia. Tem que atacar e ele voltar meu poder de magia. Dois ataques. Legal. Botou ali três de poder de magia. Não consegui defender. Não consegui defender também. Tá difícil, hein? Agora eu consigo usar a habilidade dela. Vou usar aqui o Boomerang. Lunarang. Eu aperto o botão A ali. Para quando o Boomerang voltar. Para ele voltar a atacar novamente. Ele ataca todos os inimigos. E lasqueira, sou. Aumentei meu combo bastante. E pegamos aqui uma conquista. Ricochetei o Lunarang 25 vezes seguidas. Uma conquista aí para vocês. Não apareceu porque eu estou no computador. Beleza, pessoal? Apesar que apareceu no canto ali para vocês, né? Tranquilo? Sossegado é a nossa primeira conquista aqui. No joguinho. Vou circular direto no meio. Vou colocar aqui. Coloquem nos comentários se vocês querem ver eu jogando este jogo aqui, pessoal. Até o final. Então agora aqui, pessoal. Então, a primeira dandy aqui, que é o tutorial. Estou mostrando para vocês aqui, sem enrolação. O que a gente achou deste jogo aqui, né? Como é que está este jogo. Agora a gente vai ter aqui a nossa primeira batalha, de fato. Que é contra o inimigo robô, que é um treinamento. Só um treinamento. O importante é que eu vou falar aqui para vocês aqui, ó. Que vai afetar a sua jogabilidade. Então aqui, ó. Primeiramente que eu percebi que o nosso PV, ele voltou. Tá? O nosso PV, o nosso PM. Eu não sei se é porque é o treinamento. Beleza? Agora a gente vai atacar aqui. Vou atacar aqui a esfera solar. Seguro o ar. Quando ficar bem forte, eu solto. Ele está resistente a este tipo de solar. E o Lumerang aqui, ó. Aquele mesmo esquema lá. Resistente. Por quê? Opa! Você viu que quando eu aperto o ar, ele... Agora, fraqueza alterada. Ela é física. Então, meus ataques agora vão arrancar bastante sendo físico. Então eu tenho que ficar prestando bastante atenção no que está acontecendo aqui com o inimigo. Vulnerável. Então, tá ficando mais dano dessa forma. Nossa, eu não consegui defender ainda. Fraqueza alterada física. Então continua como... Físico. Nossa! Lunar. Então agora ele vai ter fraqueza em ataque lunar. Então vamos aqui. O Lumerang eu não tenho. Vou ter que atacar normal. Arco crescente. Quase defendi. Agora, fraqueza alterada. Solar. Então, ele vai ser vulnerável. Ataque de sol. 40 pontos de experiência. Subir de nível. Então, aquilo que eu falei. O personagem não sobe de nível de forma diferente. Ok? Isso que eu notei nesse jogo aqui. Logo no começo você já percebe isso. Então você pode escolher algum tipo de bônus de estatística aqui. 3 de defesa, 2 de ataque, 1 ponto de mamba e 2 de ataque mágico. Vou colocar aqui o ataque físico. Subiu 2. E agora aqui para a mocinha, vou colocar aqui 8 pontos de vida. Então perceba que os dois ficaram no mesmo nível. No mesmo nível. Legal, pronto. Terminamos aqui o nosso treinamento. E agora a gente vai fazer a nossa primeira missão real. Vou cortar diretamente lá na missão. Então, beleza pessoal. Então aqui, agora nós estamos no mapa mundi. Vamos falar assim. Tá vendo? Então agora eu vou falar algumas impressões que eu tive do jogo. Primeiramente, o jogo é bonito. É lindo. A música é fantástica. É conforme ali o que está acontecendo. A música, ela reage conforme o que está acontecendo ali. No ambiente. Na batalha. Na luta. Se é alguma coisa sentimental, é uma música mais leve, mais tranquila. Se é alguma coisa mais rápida, é uma música combatida. Legal, muito bom. Ok? A batalha. É uma batalha de turno. Só que tem algumas coisas que você faz em tempo real. Que é atacar novamente. Cada habilidade tem um tipo de reação que você tem que ter ali com o controle. Isso bem legal também. Ok? Agora, estamos aqui no mapa mundi. Eu achei o jogo muito linear. Você não tem essa exploração. Você joga no mapa. Você pode ir para onde você quiser. Ele é bem linear. A história te encaminha para aquele ponto. Não tem missões secundárias. Não tem nada que você pode fazer em paralelo. Por enquanto, aqui. Podemos dizer aqui, mais ou menos. Eu joguei aqui uma hora, uma hora e vinte. Por enquanto, está bem segmentado. Bem linear aqui. Ok? Aqui no mapa mundi, como eu disse, não tem aquelas batalhas aleatórias. Você não consegue farmar XP. Eu não consigo retornar novamente. Agora não tem volta. Foram várias partes onde eu tentava ir para um canto e ele falava. Não, não posso ir por aqui por enquanto. Não, não posso ir por ali. Então, ele te limita a fazer a história. Eu não sei se isso está só no começo. Se vocês jogaram um pouco mais para frente e isso muda, eu coloco nos comentários. Se vocês jogaram bastante, chegaram na parte onde realmente o jogo é assim, carneiro. Ele é limitado. Coloquem nos comentários também. Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. É a Relíquias. Que o nosso mestre acabou de entregar para nós. São dois amuletos onde eu posso ligar e desligar. Só que eu achei uma coisa assim, meio para facilitar o jogo. Percebam aí. Para quem prefere desafio zen. Desafio Tranquilos. Amuleto da Narrativa. O que ele faz? O efeito. 100% da sua saúde e cura automaticamente após o combate. Então, depois que eu faço um combate, a minha saúde volta 100%. Então, cada batalha é como se estivesse renovado. Então, isso é bem para facilitar mesmo, né, cara? Para facilitar mesmo. E o de baixo aqui, é o brilho sequente. Golpes e bloqueios sincronizados, bem suscetidos, fazem escapar um brilho. Quer dizer que quando você vai atacar, sai um brilho e você aperta o botão no momento brilha. Então, fica bem mais fácil você conseguir dominar a técnica aí de atacar novamente. Então, esses dois amuletos seriam para facilitar aí a sua jogatina. Beleza? Tranquilo? É isso. Questão de nível, eu já falei que você consegue nivelar ali. Nivelar não, você não consegue. Na verdade, você está, podemos dizer, acorrentado, fechado. Todos os personagens vão subir no mesmo nível. Outra coisa, o personagem não morre. Não morre. Ele fica nocateado. Só se na batalha todos os seus personagens forem nocateados, aí você perde o jogo. Ele volta conforme vai passando os turnos. Uma coisa diferente aí dos RPGs. Creio também que eu vou chamar, e vocês podem me xingar, de uma facilidade também. Então, podemos dizer que esse jogo, ele é feito aí tanto para os... Para os... Para os veteranos. Alguns veteranos não vão gostar dessa facilidade. Como para os novatos também, que é bem tranquilo aí. Beleza? Então, é isso que eu achei do jogo. É um jogo bom. Vou ver mais para frente como é que é a história. Achei a batalha, por enquanto, tranquila. Legal? Uma coisa que eu achei interessante é acampar aqui, ó. Eu segurei o LB aqui, ou você pode acampar direto no menu. Isso faz lembrar esse somzinho aqui e tal, dos grilos, da floresta. Faz me lembrar bastante o jogo Breath of Fire 3 do Playstation. Onde você consegue acampar e tem a fogueirinha. Legal? E aquilo que eu disse. As frases são as mesmas. Mesmo que você mude o personagem, as frases são as mesmas. Beleza, pessoal? E o save game sempre está disponível aí, a todo instante. Mas olha a sombra dele, que legal. A sombra é bem legal, né? Só o chato que a sombra passa... Pode ver que a sombra fica conforme o fogo. Bem legal, ó. Bem interessante. Só do outro lado, né? Não, a sombra não passa em cima do fogo, não. Mas a sombra fica meia no fogo aqui. Legal? Tranquilo? Sossegado? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir aí. Fiz uma análise rápida. Uma análise verdadeira do jogo aí. Não é um jogo nota 10. Não é um jogo nota 5. Não é um jogo nota 7. É um jogo ali que varia entre 8 e 9. É um jogo legal. Vou jogar aqui pra chegar até o final pra ver como é que é. Se vocês quiserem ver eu jogando, coloquem nos comentários aí que eu vou até o final com vocês. Beleza? Então um forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E fui!